Ele tá lá no meio, olha o Palmeiras chegando, pode meter daí, olho no lance, minha nossa senhora, ô Ceará! A pegada foi do Fábio, de novo, lá vem o lateral, olha que bola perigosa no segundo pau, lá vai ela, nossa, não é o cocoruto! Olha, visivelmente, o Viola tá sem confiança, hein? Quando ele balança com o pé esquerdo, ele não vai com o cosquete. Ih, Ih, meteu o chapéu, opa, opa, opa! Olha lá, o Júnior que vai, olha lá, olha lá, olho no lance, minha nossa senhora, Pedri! Sempre no pé do baixinho. Olha, olha, olho no lance, Veloso! Olha a chegada do Cafu, olha, acompanha comigo, olha o tubo, olho no lance, Olha, do lado de cá tá todo mundo arreganhado, lá vai o Nélio, olho no lance! A Tirson Olho no lance, Beloso! Mete o nariz no edredão e salva o Palmeiras! O Flamengo do pagode no Flamengo, vai meter uma rosca na criança, lá vem ela, olho no lance, Cé Carlos! Tem que levantar ali, pra boquinha da garrafa, lá vai ela! Galiano, pode mandar o sabugo daí, olho no lance, Cé Carlos da primeira, se salvou o Flamengo! Júnior, segundo pau, a falta é perigosa, vai de pé canhoto, olho no lance, jogada, treinada, Djalma com ela, segundo pau, minha nossa senhora, pelas barbas do profeta, Céara! Tênicos do Palmeiras e do Flamengo, porque o Juarez quer saber o que tá acontecendo lá, como é que passa pela cabeça deles! Quarenta e três! Olho no lance! Minha nossa senhora! Mi, 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 milagre no Maracanã! Vai ficar no buraco da fechadura, Beloso! Olha a preocupação do Djamim, é que ele conhece o negócio, como é que é, hein! Olha lá, lá vai ela, olho no lance! ... É do Flamengo Levou vantagem Evandro Lá vai ele Opa, é penalti Eu vi, Ceará O Mário vai bater, são 8 minutos e 20 Lá vai ele De direita, olho no lance É do Flamengo Confira comigo no replay Foi, 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 foi ele O que é do Flamengo? Quer ver ela? Lá vai ela, olho no lance Valendo a vaga para a finalice na Copa do Brasil Autoriza, começa o jogo no Parque Atávico Palmeiras e Flamengo com a saída do time do Flamengo Trabalho de Leandro, a tentativa a bola jogada na área, vem o primeiro corte, a saída de Veloso, de volta na equipe do Palmeiras. E uma das preocupações do técnico Márcio Araújo é saber em que momento esse primeiro gol poderia sair do Palmeiras, porque a pressão da torcida, se isso não acontecer desde o começo, vai ser muito grande e vai prejudicar muito o time do Palmeiras. O lançamento do Maurinho, chave dominou, Romário, pé direito, faz o primeiro corte, a marcação está em cima, eu já li a tentativa do Wagner, a disputa, a bola se perde a linha de fundo. A sobra ainda do Palmeiras, eu já li o Sando, olha, se manda para o campo de ataque, Cafu fica perto do lado direito, ele tenta jogar na área, é feito o primeiro desvio pelo Fabiano, Evandro retoma para a equipe do Flamengo, já liga com o Sávio, Romário parte pelo meio, vem de trás o Maurinho, o Evandro acompanha um pouco mais aperto, o Leandro dá o primeiro combate, sabe, com extrema habilidade, facilidade, é liso, é leve demais, sai com muita rapidez, vejo que quando ele leva para o meio, o Leandro já ficou um passo para trás. Veja o Palmeiras, Parquinhos, faz a proteção, tira o corpo da Silvia Mourão, Palmeiras vai chegando, o Júnior passou, sai um chute, Zé Carlos vai na bola, ela se perde a linha de fundo, novo tiro de meta para o Flamengo. 25 anos, 25 anos, agora está emprestado, o Jalminha, tirou do Maurinho, boa abertura aqui pela direita, Cafu, descolou cruzamento, Viola, ajeitou, Rincón, fez a primeira fita, bateu forte na clave, explode no travessão o chute do Rincón, fazia a proteção para a saída do Zé Carlos, Zé Carlos bate no campo de ataque, Galeano fica parado, o Maurinho faz o toque, o Wagner responde mais atrás, de novo a disputa, e aí o Marquinhos, chega para a flor no chão, mete primeiro um chapéu, não dá sequência na jogada, Sávio toma para o Flamengo, Romário recebeu a batida, Veloso soltou, gol do Flamengo, Sávio, aos 19 minutos, abre o placar do Parque Antártica, uma pancada do Romário, e o Veloso não segurou, Sávio botou para dentro, o Palmeiras está sofrendo o maior drama da sua existência, precisa fazer quatro gols, e perde seu grande condutor, que afinal não jogava uma grande partida, o Jalminho, Prieto, passamos a marca dos 23, o Flamengo vai para cima, essa é a jogada do Leandro, passa pelo Wagner, faz o break, grande jogada, sai o cruzamento, o Melio ajeita mais atrás, o tiro longe do gol de Veloso, passa o Capul, aqui pela direita, a Pearson vem no combate, tenta o cruzamento, a bola bate nas costas do a Pearson, Galiano chega, não consegue tocar, Romário toca de primeira, faz uma linda jogada, Evandro partiu, Romário, sempre de primeira, Sávio domina, a Pearson passou, Sávio contou no meio, bateu forte, Veloso! teve a chance do segundo gol do Flamengo, veja que tinta sensacional do Sávio! Já deu certo o cruzamento, é feito desvio pelo Júnior, Melio ajeita ali pela direita, e o Romário, que partidaça do Romário, olha a resta da falta, olha o Lanzinão, como ele tira do Wagner, chegou como um doido, e acabou puxando o Romário, botando o mochão, saiu o lançamento, sai também o Zé Carlos, e faz a defesa, tem pressa para sair jogando, olha o Flamengo com o Romário, bota mais a frente, leva a marcação do Sandro, o Sávio espera o cruzamento, toque para trás, a batida para fora, até o zagueiro do Flamengo, vai para cima na velocidade, o Júnior Baiano, que visão tem o Romário, ele tinha o Sávio do lado, e o Júnior Baiano, vinha em velocidade pelo meio, olha o capô, dominou do peito, a bola acaba escapando, a Fílson na marcação, consegue fazer o corre, diga será? Dá uma aguentada no time do Palmeiras, deixa o Palmeiras ir para cima, e sair rápido no contra-ataque, que é a grande arma, hoje, do Flamengo, apesar do 1 a 0, ele continua com o mesmo esquema, no fim de jogo. O Júnior Sávio, o Flamengo começa a tocar a bola, aqui o Sávio, Beluso chama um pouco mais do capô, sai o lançamento para o Romário, feito o corte, olha a chance, o Nélio bateu, Beluso, agora eu só me pergunto, se o Sávio não joga a bola, entrasse aquele chute do rincão, o jogo seria outro, bem diferente. Flamengo vai para cima, a Fílson passou pelo Sávio, na linha de fundo, esse é o cruzamento, olha a chance, a bola ajeitada mais atrás, a virada, ele vai para cima, corta pelo meio, aí no Júnior, boa abertura, Marquinhos, virou, o céu cruzamento, olha o toque, vai para fora, essa bola, passa muito perto, na subida do rincão, o Flamengo já voltou inteirinho, olha aí, no rebote, sempre sobra para um jogador do Flamengo, bate para frente, Romário vai atrás, Sandro se atrapalha, com Wagner, a disputa dos jogadores, o Evandro recupera, agora são três contra dois, Romário recebeu, saiu do Lago, três jogadores do Flamengo, contra dois do Palmeiras, mesmo como se posiciona o Zé Carlos, Capu bateu forte, Zé Carlos, encosta o Júnior, consegue afastar, domina o Maurinho, bota no chão, e lança o Sábio, falta em cima dele, falta dura no Sábio, e o Sandro vai ganhar o cartão, eu não tem nada que é o Marquinhos, não resta a menor dúvida, que os dirigentes do Flamengo, querem a permanência, do Romário na equipe, chegamos aos 46 minutos, vai terminar o jogo, termina, Flamengo vai disputar a final, da Copa do Brasil, e o André, o André, o Comprектор, e o André, E aí